Hoje eu vou mostrar como você pode fazer uma flange de 75 milímetros como essa para o seu tanque de peixes reaproveitando o material e o melhor, economizando uma bela grana. Pessoal, vocês não tem noção. Confere aí! Eu fui comprar uma flange para o meu tanque de 6.500 litros e quase caí para trás com o preço. Galera, uma flange como essa, com essa bitola aqui de 75 milímetros, ela varia de 200 a 300 reais. Eu quase caí para trás, mas não me fez desistir de construir o nosso super tanque de peixes para o nosso sistemão de aquaponia, que eu estou construindo e vocês estão acompanhando. Aí, inspirado na ideia do Sérgio Santos, que é meu aluno do curso de aquaponia, e também foi um dos finalistas do desafio da aquaponia criativa, eu falei, tá aí, eu também vou fazer a minha própria flange e eu vou fazer uma flange de 75 milímetros. Não é que o negócio ficou bom mesmo, mas olha! Então, sem mais delongas, vamos ver como você pode fazer uma dessa aí também. E, como sempre, começando pela nossa lista de materiais. Vamos precisar de alguns pedaços de tubo de 75 milímetros. No meu caso aqui, reaproveitei umas canaletas que estavam desativadas. Vamos precisar também de uns parafusos de nylon. Aqui eu estou aproveitando esses suportes de tampa de privado, que dá super certo também. Serão quatro pares que a gente vai precisar. Lixa para tirar as rebarbas, cola de PVC, adesivo instantâneo, duas chapas quadradas de madeira ou compensado, de no mínimo uns 20 centímetros. E este pozinho mágico aqui, que nada mais é do que canela em pó. Já fiz vídeo aqui no canal falando sobre ele, e quem quiser saber mais de como eu uso isso aqui, confere aí no card, mas confere depois. E o ferramental é o de sempre. Arco de serra, furadeira, serra tico-tico. Atenção especial para estas ferramentas aqui. Essa ferramenta aí se chama sargento. E ela vai ser importantíssima para a nossa confecção. Você vai precisar de, no mínimo, umas quatro dessas. Primeiramente, vamos recortar o PVC. A gente vai precisar de 18 pedaços, com mais ou menos uns 20 centímetros de comprimento. Daqui a pouco você vai entender por que desses 18 pedaços. Cada peça dessa vai se transformar em uma chapa de PVC, da seguinte forma. Recorto o tubo no sentido longitudinal, mas só um dos lados. Coloco no forno bem quente por alguns minutos. Quando o material ficar bem mole, é só esfriá-lo entre duas placas bem lisas, pressionadas. No meu caso aqui, utilizei duas lâminas de MDF. Isso faz com que as chapas fiquem bem lisinhas. Com a chapa pronta, é hora de recortá-las. Antes, fazemos as marcações. Marcamos o centro da chapa, e com o compasso aberto, em uns 9,5 centímetros, riscamos também uma circunferência. Como a placa tem mais ou menos uns 20 centímetros, a circunferência precisa ser um pouquinho menor. Onde marcamos o centro, furamos com uma serra-copo de 75 milímetros. E onde foi riscada a circunferência, também realizamos o recorte. Os 18 pedaços de tubo precisam virar 18 discos como este aqui, realizando este mesmo processo. E antes de mostrar o que vamos fazer com eles, primeiro vamos prepará-los, lixando as duas faces, um a um. Para facilitar o passo seguinte que vocês vão acompanhar agora, aqueles pedaços de compensado, né? Que eu mostrei no início do vídeo, eu fiz um furo em dois pedaços com a serra-copo de 75 milímetros, né? Peguei a furadeira, fiz a furação aqui, e aí com um pedaço de tubo, eu fiz o seguinte. Eu afunilei essa parte aqui para ela ficar mais folgada, né? Para entrar nessa furação. E essa parte aqui, ó, ela é mais espessa, porque tem uma emenda aqui, né? Formou um bolsão. Então, isso aqui é o suporte que eu criei para fazer isso aqui, ó. Eu preciso desse suporte aqui, e vocês vão entender agora nesse passo seguinte. Essa etapa agora é o ponto-chave da nossa confecção. Nessa etapa seguinte, a gente vai unir uma peça a outra. A gente vai colar cada peça, uma a uma, com a cola para PVC. E este é o motivo para a gente lixar cada face dos discos. É preciso aplicar a cola nas duas faces que serão unidas. Para que a junção fique perfeita, usamos o suporte com as placas de MDF furadas, o tubo de PVC e os quatro sargentos que eu mostrei lá no início do vídeo. Cada sargento vai pressionar um lado desse sanduíche aí de PVC. E é preciso estar bem arrochado. Duas horas depois, quando a cola já está bem seca, é possível repetir esse processo adicionando mais um disco à pilha. E assim iremos colar os nove discos, um a um, fazendo esse sanduíche de PVC, até formarmos este bolachão que vocês estão vendo. Nove camadas é a quantidade ideal para a gente atingir a espessura adequada para a nossa flange. E com os outros nove discos repetimos o mesmo processo de união e confeccionamos o segundo bolachão. Entendeu agora por que a gente precisa de 18 pedaços de tubo? As duas peças estão bem certinhas, pois fiz uns ajustes e recomendo que você faça o mesmo. Se ficar alguma parte mal colada na lateral, passe um pouco de cola instantânea e aperte o mesmo local com o sargento. Depois de seco, é lixar a lateral da peça até ficar bem lisa. E mais uma vez faremos marcações. Agora riscamos uma circunferência intermediária às bordas de uma das peças. Sobre esta circunferência, marcamos oito pontos igualmente distribuídos. São nestes pontos que vamos furar de uma só vez as duas peças. De início, utilizei uma broca fininha, mas depois a larguei com uma broca oito milímetros. Com isso, a gente já tem uma parte pronta da flange. É só a gente separar um bolachão deste aqui. Ele será a parte que ficará interna ao tanque. Agora vamos trabalhar na parte da flange, que será a externa ao tanque. Corte um pedaço de tubo de aproximadamente 20 centímetros. Como estou reaproveitando canos, precisei achar um pedaço sem furos. O corte transversal precisa estar perfeito e sem rebarbas. Lixamos uma das pontas deste cano. E também a parte interna do bolachão. Unimos as peças aplicando a cola de PVC e realizamos o encaixe. Aguarde duas horas para o tempo de secagem. A ponta do tubo que foi encaixada precisa coincidir com a superfície oposta do bolachão. Se ficar um pouquinho saliente, é passar a lixa ali para ficar bem lisinho. O último passo é instalar os parafusos de fixação. Como estou reaproveitando os suportes de assento sanitário, recortei a saliência das peças, pois o que vai importar aqui é a parte roscada com a base e as porcas. Reencaixamos os parafusos nos furos, nesta posição mostrada no vídeo. Aplicamos cola instantânea em todas as bases dos parafusos, pois precisarão estar bem colados e vedados a flange. Só cuide para a cola não escorrer no corpo do parafuso. E para reforçar ainda mais, acrescentei mais cola, salpicando um pouco de canela em pó por cima. Essa mistura de cola e celulose vira uma resina dura, dando ainda mais resistência mecânica. E é como se estivesse soldando os parafusos à flange. Quem preferir pode utilizar bicarbonato de sódio também. E é isso aí galera, o resultado desse trabalho está aqui, vocês já tinham visto no início do vídeo. Olha que maravilha! Uma flange de 75 milímetros para você utilizar no seu tanque de geomembrana. Eu só não vou conseguir mostrar nesse vídeo como instalar essa flange, porque a base do nosso tanque ainda não está pronta. A gente está trabalhando na tubulação, está trabalhando na base. E aí eu vou criar um conteúdo exclusivo mostrando a instalação dessa flange aqui pessoal. Vocês podem ficar despreocupados, então acompanha, acompanha todas as notificações aqui do canal, porque em breve eu estou lançando esse vídeo e mostrando para vocês a instalação da nossa flange, a flange que a gente confeccionou. Mas adiantando aí aos curiosos, não tem muito segredo não. A gente vai colocar isso aqui, essa peça é a parte de baixo, vai ficar debaixo da geomembrana, a parte do fundo, bem no centro do tanque. Aí a gente vai ter que fazer uma furação para cada parafuso desse aqui. Aí vai vir essa arruela gigante por cima, para travar tudo, a geomembrana, vedar. E aí vai vir os parafusos, os parafusos de nylon, que a gente vai arrochar aqui os oito parafusos. E pronto. Mas ó, eu vou repetir toda essa informação nesse conteúdo exclusivo, na instalação da nossa flange. Então você pode ficar despreocupado. Acompanha que daqui a pouco eu estou postando essa novidade aí também. E se você gostou de tudo isso que eu mostrei para você, se você achou que vale a pena, né, economizar aí uma grana, reaproveitar o material que de repente você já tem, por favor, senta o dedo nesse like aí e me dá uma força, me dá esse incentivo para eu continuar esse trabalho e trazer mais novidades para vocês. Pessoal, tem muita novidade para trazer para vocês. Então dá essa força aí, deixa o like. Ó, eu sei que tem muita gente que sempre está sapeando o canal aqui e não é inscrito ainda. Se inscreva aqui no canal, habilite aí o sininho para você receber as notificações, para você ficar sabendo quanto que eu vou instalar essa flange, para saber toda a dica nova que eu estou colocando. Estou colocando conteúdo quatro vezes por semana aqui, pessoal. Então acompanha que eu tenho certeza que você vai gostar. Comenta, vamos conversar, me fala o que você achou, o que você acha que eu poderia ter melhorado. Deixe aqui nos comentários desse vídeo. Comenta aqui, conversa comigo, vamos falar a respeito. Eu tenho o maior prazer em conversar contigo. Eu vou ficando por aqui, mas muito agradecido pela sua participação e já te espero no próximo conteúdo. Um forte abraço e até a próxima. Até mais. Tchau!